Companheiros, companheiras, estamos aqui na cidade de Xoch, na Rússia, participando do terceiro dia da 13ª plenária do BRICS Sindical. Então, depois desses três dias, hoje começou o encontro com os ministros do trabalho dos dez países que acompanham o BRICS hoje. Estamos aqui do meu lado com o pleno Márcio, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Borracha. Participamos ativamente nesses dias e hoje sai quatro pontos principais de orientação aos países que acompanham o BRICS. Primeiro ponto, desenvolvimento de um sistema de orientação vocacional e educação profissional ao longo da vida para toda a população. Isso quer dizer preparar a população do mundo todo sobre essas novas tecnologias. Também um debate muito intenso aqui sobre a questão das plataformas. A ideia também é que tem uma regulamentação que garanta direitos para os trabalhadores, garanta previdência para os trabalhadores em sistemas de plataforma. Todos os dez países aqui falaram sobre isso hoje. Também garantir um trabalho em segurança social para toda a população que esses dez países têm. Então, isso é um debate muito importante. A gente sabe, no Brasil, nós estamos sempre debatendo a questão da previdência e também, talvez, saia um marco para os dez países. E também desenvolvimento de apoio social para os cidadãos e os países do BRICS. Então, ferramentas modernas de política social. Então, esses quatro pontos é que vão nortear o documento final que vai sair no final da tarde de hoje. Então, esses três dias de debate muito intenso. Tivemos uma participação importante aqui representando o Brasil. Fala um pouquinho aí, Sr. Marcio. Nós estamos aqui, junto com a Força Sindical, o Miguel, e estamos acompanhando esse trabalho aqui importante para os trabalhadores do mundo e para os trabalhadores do Brasil também. E a gente espera sair com um documento aqui assinado, incluindo novos participantes. O BRICS está crescendo e é uma representação mundial. E isso aqui é importante para a Força Sindical acompanhar esses trabalhos, para a gente ver não só o que acontece no Brasil, mas o que acontece no mundo todo. Muito obrigado, Miguel. E o ano que vem, a 14ª conferência vai ser no Brasil. Então, o Brasil vai estar na presidência do BRICS Sindical no ano que vem. Vamos ficar atentos e para nós trabalhadores e para o mundo também. Só a luta faz a lei. Só a luta faz a lei.